É isso aí galera eu sou o Black Hoje nós vamos aprender a burlar Protetor de links quando você vai baixar alguma coisa Beleza? Vamos lá, tem duas formas Vamos lá para a primeira Mega upload Assim que você clicar Vai estar aqui ó, protetor de links Então você faz o seguinte Olha, quando passar o mouse Então você faz o seguinte Clica aqui Código fonte Então ctrl f E procura mega Digita onde está hospedado O seu download Então mega O meu tá mega upload Já tá aqui Então eu vou copiar esse link THTTP Então ctrl c Vou copiar Vamos aqui em protetor de links Ctrl v Apagar Vocês podem ver Que aquele link tava Todo misturado né Tem uns que já fica aqui de lado Só você apagar e dar um ok Mas esse não, esse tava misturado Pronto Tá burlado E da outra forma Você só vai clicar Esperar Um minuto Clica em download e pronto E baixar, beleza? Mas essa é uma forma mais rápida E Entra aí no No FACT Brasil No FACT Brasil FACT Brasil.com E também na Rádio Webmaster.com.br Até a próxima videoaula Tchau